Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu quero te fazer um convite. Para uns segundinhos aí o que você tá fazendo e pensa. Será que tem alguma dúvida com relação ao comportamento do seu gato que você gostaria de perguntar para alguém? De repente você não sabe para quem perguntar? Se por acaso você tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Carol Katz e aqui nos nossos canais a gente fala tudo e mais um pouco a respeito do comportamento felino. Então se você tem alguma dúvida de algo que o seu gato faz no dia a dia, de algum problema que você tá tendo com ele, algum comportamento que tem te estressado, por exemplo, arranhar o seu sofá, fazer xixi fora da caixa de areia, dentre vários outros aí que eu sei que acontecem na rotina, manda sua pergunta para mim, já aproveita, curte esse vídeo e segue os nossos canais para você entrar de uma vez por todas no universo felino e entender a cabecinha do seu gato. Vamos conversar mais aqui? Então me manda sua dúvida e eu faço vídeos com as respostas para vocês.